Vamos, portanto, ao comparativo dos dois. Invicto Michael Page, 6 vitórias, nenhuma derrota, 10 vitórias, 4 derrotas para o Burrell. 24 anos de idade tem o norte-americano, 27 tem o inglês. Vamos nessa, 1,90m para Michael Page, 1,85m para o The Rock, o Burrell. Todos prontos, vamos nessa. Vai encarando ali o Burrell, o Burrell vai pra cima dele. Vamos usar a velocidade agora, e já volta para o centro do Cade, o Michael Page, torcedor gosta. Solta o pé esquerdo lá no alto, o Michael Page. Guarda completamente baixa nesse louco que é o Venom, o Michael Page. Vem para o Overhand e o Burrell, é um dos seus pontos fortes, outra vez o Overhand passa no vazio. É bom na esquina o Michael Page, mais vai pra cima o Burrell, conseguiu atingir ali o Bobó com a mão direita. Já espalhando a posição, olha como é que consegue catar a perna direita o Page. Fintou por baixo e aí, vem na boa sequência por cima o Michael Page. Será? Entra aí um bom chute rodado. Burrell vai pra cima, também abaixa a guarda, chama pra cima. Outra vez o chute rodado. Na linha de cintura, cai por baixo agora o Burrell. No momento em que show o gongo, final de primeiro round. E tem treta, hein? E tem treta! Estamos juntos, eu e você ligado na tela do Esporte Interativo participando com a gente. Aí partiu pra braço o Burrell. Vai sambando ali no centro do Kate. Soco rodado, passo no vazio do Burrell. O Inês, aí ele solta o braço direito, chama na ajoelhada. Assim, soltar o seu jogo. Soco rodado, passa no vazio. No momento certo pra definir. E aí já bota por abaixo. Exatamente. Duas finalizações. Aqui o chute rodado. Essa vez pegou bem ali. Próximo a guarda do Burrell. Também como tem oportunidade, ele entra em queda. Não sai empurrando de qualquer jeito, correndo risco de levar um golpe. É um cara que luta de igual para o igual até o fim com o Michael Page, que é uma fera dessa categoria. Vamos ver o que ele apronta, faltou no minuto em 35. Conseguiu encaixar bem o up. Entrou e balançou o Burrell. Foi pra cima o Burrell, o double leg é ele, quem bota pra baixo. Essa luta está demorando mais do que o habitual. Vem o soco rodado, passa no vazio, vai terminar a luta. O Cedro ameaça até uma vai, ó. Final de luta. Blue, Blue, you're over here. Se foram os 3 rounds. Hey, go over there. E tem treta outra vez. Over there, let's go. Tem treta outra vez. Os dois falando besteira um pro outro. Come back, come back, let's go, let's go, let's go. Não gostou da provocação do L, está lhe perguntando o que houve, e os dois, ó. Partiu pro cumprimento agora no fim, um abraço. Bacana, bacana, o fair play. Vamos deixar a rivalidade dentro do Cade, né, Dudu? Todos deram 30 a 27 decisões por ano de MVP, Michael Page. E olha a vaia pra ele, hein. Olha a vaia pra ele. Um pouco de ter feito uma luta ruim, um pouco também do Borrell ser norte-americano e tá lutando em casa.